E agora, quem é que já tá aqui? O Tomás Giroto, que é educador ambiental e tá com seus amigos. Tudo bem, Tomás? Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Vamos começar falando dele que já tá aí. Vem aqui pra cá, por favor. Já está, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai pros outros animais. Vamos começar falando que ave que é essa? Bom, essa é uma ave bem exótica. Ela vem da ilha de Papua Nova Guiné. Obviamente que esse animal nasceu num criador aqui no Brasil. É o Loris bailarino. Nessa ilha... Oi, tudo bom? A gente tem um galo aqui também, tá? Como vocês podem perceber. Um galo que gosta de roubar a cena. Daqui a pouco chega a vez dele. Daqui a pouco, peraí. Fala mais dessa... Bom, primeira pergunta, quando a gente pensar principalmente numa ave, a gente vai falar sobre os cuidados com ela, é quem pode ter? Qualquer um pode tê-la como animal de estimação? Pode. Qualquer um que adquiri-la de um criador legalizado. Você pode ver que ele tem aqui a anilha. Não é porque eu sou casado com ele, não. Ele tem a anilha... Não é uma aliança apenas. Não, tem o documento, vem o documento de origem do criador. Qualquer um que tiver disposto, tiver dinheiro pra manter um bicho desses, pode sim. Qualquer um, não é mesmo? Sim, não é, cara. É. O que que ela come? Esse animal, ele tem uma dieta muito interessante. Se você vê a língua dele... Gente, ele tava no meu ombro. Isso é a língua dele, não é que tava aqui no meu ombro. É, faz cosquinha, porque é em formato de pincel, Jack. Ele tem uma língua adaptada pra se alimentar somente de néctar, não come nada sólido. Então ele tem, além de frutas, a gente também dá uma papinha pra ele, que é a própria mistura com água, né? E ele vai só com a linguinha. Ele não come nada sólido. E ele interage demais, né? Demais. Pra quem tem esse animal, ele fica numa gaiola, ele pode ficar solto? Posso sair com ele pra um parque, por exemplo? Explica. Em teoria, pelas novas leis, agora você não pode sair com ele pra lugar nenhum, nem pro veterinário. Ah, é? Aí no caso... Mas... Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre legislação do Tumbo. É, bem polêmica. Em teoria, você não pode nem pro veterinário, que é onde você tira a licença, né? Mas enfim, isso é uma outra questão. Você pode sim levar esse animal, ele tem as penas da asa aparadas, não tem asa cortada. Não foi mutilada. É como se fosse o cabelo dele, que foi cortado por um veterinário, o Rafael Fortino. E ele fica assim no meu ombro, tem vários poleiros lá em casa. Com quanto tempo a gente é legal adquirir? Eu queria saber essa história do contato, do carinho, pra criar vínculo. É muito legal esse tipo de ave, Psittacídeo, que são essas aves de bico curvo. Papagaio, periquito, os lores, que são parentes. Muito legal adquirir eles quando eles estão naquela fase de alimentação na papinha. Porque eles criam um vínculo impressionante com a pessoa. A pessoa que tá cuidando dele. Isso, com quem cuidou dele. E ele, só que ele também é muito manso com os outros. Ele tava agora há pouco aqui no meu ombro, que as pessoas quiseram pegar, ele é super tranquilo, né? Ele é tranquilo, ele gosta muito de ficar no ombro, interagir com a orelha. Se você quiser pegar ele de novo agora, aproveitar que você tá combinando com ele, né? A gente tá, olha, a gente tá o quê? Parente. A gente tá parente a ele. Olha, gente, que coisa mais linda! Falando na cor, ele também é conhecido como lores de capa preta, por causa desse desenho aqui atrás. Era isso que eu ia te perguntar, se eles têm outras tonalidades também. Ou o lores é sempre... Sim, sim, eu sigo um no Instagram, que é o Lori. Nome criativo. Criativíssimo. Ele é um pouco mais escuro, até comentei na foto dele outro dia. Eu falei, nossa, o Steve é mais cinzento aqui, né? Eles têm variações, assim. E entre os lores, existem lores de todas as cores, né? São muito, muito coloridos. E essa linguinha, ele tá tudo bem, né? Tá tudo bem, ele tá dançando, inclusive. Inclusive, ele tá ótimo, ele tá dançando. Tá se preenchendo. E ele fala? Ele fala algumas coisas. É tipo papagaio nesse aprendizado da fala? Isso, a gente pode ensinar. Como ele tem oito anos de idade, esse animal. Ele chegou pra mim esse ano. Ele foi uma doação. Tá, ele vive até quanto? Até uns 30, mais ou menos. Uau. É, bastante. E aí, porque a pessoa não conseguiu mais ficar com ele? Na verdade, era o seguinte. Um cara que ele comprou para o filho dele. Eu até perguntei, mas quantos anos tem seu filho? Ele falou, poxa, meu filho, ele é casado. Ele tem filho, ele nem cuida do filho dele. E eu acho uma judiação, né? Deixar o bichinho ali, sem ninguém interagir. Eu queria um lugar que ele fosse mais bem cuidado, tivesse uma vida mais legal. E aí, através de um adestrador amigo meu, André Viana, a gente fez o contato e o Steve chegou lá em casa. Quando a gente adquire um animal como esse, bom, quando a gente pensa nos animais tradicionais, por exemplo, o cachorro, a gente pensa justamente em adestramento para poder esse animal conviver bem com a família, de repente em um apartamento. Quando a gente fala de aves, isso existe também? Com certeza, é muito bom frisar que adestramento não é fazer o cachorro sentar, dar a pata. Isso é uma parte do trabalho de condicionamento que é feito, mas é muito importante. Eu mesmo, no outro canal que eu tenho, que é da Liga Animal, a gente fez um vídeo que é, por exemplo, ensinando a ave, como você colocar a ave na caixa de transporte e retirar sem estresse. No canal do YouTube que você tem, que é a Liga Animal, que sou eu e mais outros quatro educadores ambientais. E eu tenho o meu próprio, que é o... Ui, tudo bem no Lick's Mais? É, vem com o pai, né, filho? Foi com o pai, tá certo, meu filho viria comigo, então a gente tem que ver que tá tudo certo. Você tava falando que ele aprendeu a falar algumas palavras, ele já veio com essas palavras? Tem uma idade que é mais fácil deles aprenderem? Sim, sim, conforme quanto antes você vai adaptando ele e ensinando a falar, você pode ensinar praticamente ele a falar o que você quiser, né? A gente consegue fazer ele falar aqui, será? Oi, bebezinho, a gente consegue fazer ele assobiar. Eu tô tentando fazer ele aprender o hino do São Paulo, não assobiu, mas ainda... Acho ótimo. Não é uma boa? Eu acho excelente. Vamos ver se é no que vem, né? Eu concordo, o Bruninho concorda também. Não concorda, o Bruninho concorda lá, ele concorda com a nossa câmera. Tá feliz ali, o Bruninho. Olha a alegria dele, a gente não pode entrar. Tá feliz, olha que lindo, olha o sorrisão dele. Tá super feliz, corinthianíssimo. Esse ano foi duro, né, Bruninho? Meu palmeiras lá, é. Mas, por exemplo, você falou que ele fala... Como é que é que ele fala? Ele fala, oi, bebezinho. Oi, bebezinho. Mas aí ele também fala quando ele quer, né? É, de vez em quando. Quando eu chego, quando ele quer interagir, quando ele quer chamar, quando ele vê que eu tô chegando, ele assobia, é uma ave bem interativa. O barulho o dia inteiro. Como é que é a questão do vínculo? Fala pra nós. Ah, é isso que vocês podem ver. É amor mesmo, né? Todo momento que você tá lá em casa, ele quer tá próximo. Então é por isso que ele tem vários puleiros lá perto, o meu escritório é na parte de baixo, onde ficam os animais, tem bastante verde. Ele fica tomando sol, ele gosta muito de tomar banho. Uma casa com quintal, ele poderia ficar solto, por exemplo? Ele fica, mas ele fica sempre sob a minha supervisão por causa do cachorro, que vê essa coisa colorida. E até te perguntar se tiver outros animais. Sim, aí tem que ser sempre supervisionado, mas ele fica, de certa forma, o tempo inteiro solto, ele fica no puleiro. Se a pessoa tem, por exemplo, um quintal em casa, poderia ter ele? Sim, sim. E é importante também, o pessoal fala, ai meu Deus, o passarinho preso, mas é importante frisar que esse animal, ele nasceu em criadouro, a ave, ela não passa 24 horas por dia voando. Então, ele tem, você viu que ele pulou do seu ombro pro meu. Total liberdade, ele sabe. Ele tem total liberdade, da mesma forma que ele tem lá em casa. Ele consegue voar. Tanto que ele veio daqui pra ele. Ele só tem algumas penas aparadas, pra ele não, por exemplo, sair, tomar um susto, que é o que toda ave tá sujeita a acontecer. A ave toma um susto, ela sai voando pra qualquer lugar. E aí pode se machucar, né? Pode parar num filme elétrico, pode parar na rua, já aconteceu, já perdi a arara assim em trabalho, porque ela fugiu, não tinha asa podada, que a gente fala, e foi parar na rua. E é o risco de todo animal, até com cachorro isso pode acontecer, inclusive, né? É o risco, exato. Exato, então é sempre importante a gente enxergar isso dessa forma. Você quer ter o bicho, não é nenhuma crueldade que foi feito com ele, como se fosse um corte de cabelo. E ele tem toda a liberdade pra ele, é só uma questão pro próprio bem-estar dele, inclusive. Falando sobre crueldade, vale frisar o que você falou no começo da minha pergunta, que é adquirir da maneira adequada esse animal, né? Sempre, sempre, importantíssimo, pra gente não favorecer o tráfico. Vim conversando com o motorista hoje, ele me falou que já teve várias oportunidades, inclusive nos anos 90 tinha muito isso, vender sagui, vender tartaruga, que falavam que curava bronquite. Ah, maravilhoso. E acontecia, né? Praticamente todos os jabutis que nós temos aqui em São Paulo são introduzidos pelo tráfico. Sagui de cabelo branco também, espécie nativa da Bahia. O pessoal embebedava os bichos, dava cachaça pra eles trazerem, aí o bicho tava doidinho lá, tava manso, né? Aí leva pra casa. Isso, vende como se fosse um bonequinho. Ah, e a pessoa compra achando que era o quê? Um filhote, um bebê filhote, né? Um bichinho de pelúcia. Só que aí depois o bichinho de pelúcia começa a morder, começa a escalar a casa. É uma criança que sobe nas paredes, vai destruir tudo. Não é um bicho pra você ter sem uma estrutura. Então aí vira um problema que faz, ah, vamos soltar no parquinho lá. Então a gente tem parques aí tomados por esses bichos, por tartarugas, aquela tartaruga de ouvido vermelho, que vem assim e fica assim. Enorme. É. Então a gente tem que pensar muito bem antes de adquirir qualquer animal. E aí eu reforço isso a respeito da ave, porque assim como a gente gosta de falar a respeito de você, não adquirir um cachorro e depois, ah, troquei pro apartamento e não sei o que fazer com esse animal, não é diferente com as aves, né? Jamais, Jac. Pra você ter uma noção, vou fazer essa comparação que é muito interessante. Pra você adquirir uma arara azul, que é aquela maior arara de todas, no tráfico você consegue ela por mil, dois mil reais. É a do filme, essa que você tá falando ou não? Não, aquela é a ararinha azul. Tá. Essa inclusive vai ser solta no Brasil graças a um criador na Alemanha. Criar é preservar também, viu gente? Não sejam contra os criadores que trabalham de forma correta. E a arara azul, no tráfico você adquire de um a dois. Se você for comprar ela legalizada, é oitenta mil. Então você acha que a pessoa... Tem uma coisa bem errada, né? Muito errada. Não é possível, né? A gente precisa de incentivar a criação comercial legalizada, porque como eu disse, ela preserva também e acaba com o tráfico. Porque a pessoa vê um bicho bonito daqueles, ela quer ter, porém ela não possui o poder aquisitivo para ter exatamente aquela ave. Muitas vezes ela recorre para o tráfico. E aí, provavelmente não vai ter condições de cuidar desse animal justamente pelo trabalho que dá e por tanto que vai gastar com ele. Numa consulta do veterinário, a pessoa já desiste. Sem contar, eu acho importante a gente falar isso, a condição que a ave vai chegar para você, se você pagou dois mil reais. Não é a mesma condição de uma ave que você adquire da maneira correta de um criador, não é? Acabam dez aves do tráfico, geralmente uma só sobrevive do transporte. Porque o pessoal que faz isso, faz de maneira precária, não sabe o que está fazendo, não tem preparo nenhum. Animais como aves também podem se traumatizar, não podem? Com certeza, ainda mais os psittacídeos, que eles são muito inteligentes. Eu concordo com você. Eu conheci um papagaio que ele foi levado para cauterizar uma ferida na perna, e desde então ele ficou muito bravo com a pessoa que o levou no veterinário, ele associa aquilo até hoje. Olha só. Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Você quer... Ele pode ficar aqui por enquanto. Pode? Ele e o galo? Está tudo bem? Não, vamos parar aqui. Cenas, para o próximo bloco. Para o próximo, então está bom. Posso parar aqui que eu tenho que ir para o break, não tenho? A gente vai para o break. Você quer ter um galo? Você já teve um galo? Por exemplo, a minha mãe, quando ela era criança, ela tinha o Chanteclerc, porque não sei explicar. A mãe da nossa maquiadora, a dona Sueli, também teve, só que ela tinha uma galinha, era cocota. E a tia Sônia, a tia do meu marido, minha tia, tem também a galinha, o galo, os pintinhos, coisa mais linda. A gente vai entender um pouco mais sobre isso no próximo bloco. E também, tem um bichinho tão simpático, tem a linda ratazana ali do lado. Dessa, eu estou pensando em não chegar perto. Vou para o break e daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí. O nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um leite com melhor digestibilidade. A gente fala hoje ainda também um pouquinho sobre legislação, as novas regras para os animais de estimação. E a gente segue conversando com o Tomás Giroto, que é educador ambiental. A gente estava conversando, eu já vou passar para o galo, mas eu acho que tem algumas perguntas, algumas dúvidas que ainda ficaram com relação ao Steve, que é um Lores bailarino. Queria ainda entender um pouco mais, você falou de maneira breve, sobre a interação com outros animais. Então, geralmente, quem tem animais gosta de ter mais do que um. Quem gosta muito de bicho, às vezes tem vários e tem espécies diferentes. Então tem um cachorro, tem um gato. Dá para eles conviverem bem? Então, em casa mesmo, atualmente, eu conto com umas 15, 16 espécies. Eu não tinha pensado em tanta coisa, né? É, tem alguns que ultrapassam um pouco o limite. É, né? Vamos dar além, né? Mas eles são a minha vida, são os meus filhos e meus companheiros de trabalho. E você tem tudo adaptado para eles, né? Isso, exatamente. Cada um tem o seu recinto. Em momentos de interação, eles podem conviver, mas sempre sob supervisão. Por exemplo, o galo, ele tem o recinto dele compartilhado com o porquinho da Índia, desde que chegou em casa. Se dão super bem. Porém, quando o galo está solto no quintal com o cachorro, com os outros animais, por exemplo, eu estou sempre de olho. Por quê? Tanto para o cachorro, às vezes, pode estranhar o galo, quanto o galo, ele tem um canivete ali, que é uma espora, não tem a espora cortada. Então, ele também, ele pode acabar dando uma no cachorro. 34 quilos de cachorro, mais uma esporada na cara, também leva ao veterinário. Pode dar um problema, né? Então, sempre com supervisão. Porque esses animais têm personalidade, não é verdade? Isso, exatamente. Então, num dia que um está estranho, pode dar um problema. Existem espécies, por exemplo, eu tenho espécies de baratas, limpas, baratas de florestas. Não tem, as pessoas não têm baratas, não tem. Então, eu sou um pouco estranho. Mas essas espécies, elas podem conviver juntas. Eu não sei que a Giovanni ainda não inventou de trazer as baratas no programa. Hoje não, mas quem sabe numa próxima. Quem sabe numa próxima, né? Fazem sucesso também. Eu imagino. E elas, elas podem ficar juntas, por exemplo. O Lores, por exemplo, ele poderia, se tivesse vindo antes, jovem, convivido com outro, ele também é uma ave monogâmica. Por conta de desde bebezinho conviverem, fica mais fácil, né? Isso. Essas aves de bico curva, geralmente, elas gostam de viverem em casal. Porque são aves monogâmicas. Elas formam um laço com o casal e seguem com esse casal a vida toda. Então, a ideia, se a pessoa quiser ter dois, pode ser um macho e uma fêmea, então, no caso deles. Sim, pode ser. É legal. Podem procriar? Pode acabar acontecendo. Como as nossas leis, eu tava dizendo, pelo menos pra minha parte, que trabalho com esse tipo de animal, elas são uma bagunça, na minha opinião. Um pouco incoerentes pra algumas coisas, né? Muito em algumas coisas. Então, esse lance da procriação, você, em teoria, não pode favorecer com que ela aconteça. Mas ela pode acabar acontecendo. Tendo um casal, você não pode... Ela pode acabar acontecendo. E aí, você é proibido de ter um casal? Lógico que não. Faz sentido também. E aí, caso aconteça, então, da procriação acontecer, você tem que tirar a foto, registrar a cópula, que é o casalamento, registrar a postura dos ovos e ir registrando tudo que for possível pra provar que aqueles animais são seus. Pra mim não dar um problema. Isso. Pra mostrar que aqueles animais são legalizados. Você não pode vendê-los. Você pode doá-los através de um termo de transferência animal. Que é, inclusive, o que aconteceu com o Steve. O dono dele me deu o documento dele, assinou um documento dizendo que ele transferiu o animal pra mim, foi registrado em cartório, inclusive, tá aqui o documento. Inclusive, você anda com esse documento, né? Toda vez que eu saio com ele, pra não ter problema, ele tem anilha e tudo, mas pra provar que ele tá em meu nome, em meu registro, eu saio sempre com o documento. Você sabe que outro dia a gente tava falando sobre viagem, fim de ano com o seu pet, e a gente tava falando sobre a importância de carregar os documentos. E no caso das aves, eu tava entrevistando uma veterinária, não uma advogada, mas no caso das aves, ela falou, ih, no caso das aves, é um pouco mais complicado, né? Com a legislação que tá entrando em vigor agora, no caso das aves, não vai poder mais. Tá doente, não vai poder levar no veterinário, é meio que isso? É praticamente isso, eles fazem de uma forma que a lei, ela fica praticamente impossível de ser cumprida. Porque pra tirar o guia de transporte animal, você precisa de um laudo veterinário. Como é que você vai sair da sua casa pra ir até o veterinário sem o GTA? Não faz sentido. Ou seja, não, não faz sentido nenhum. E eu acho que quando a gente pensa em tentar fechar o cerco pro tráfico, a gente sabe que não pode acabar com a vida de quem tem os animais, né? Tem que encontrar o equilíbrio certo, né? Claro, a gente tem que entrar, exato, entrar num acordo. Então, por isso, a gente, pelo menos eu tenho um grupo de educadores ambientais, próprio Richard Rasmussen, a gente tem se articulado pra tentar fazer alguma coisa no viés político, pra mudar realmente. Porque se a gente ficar esperando, ninguém vai fazer pela gente. Então, quem tem animal pode se unir a essa causa também, tem que ter, né? É, só entrar em contato, porque a gente tá junto tentando fazer alguma coisa pra, pelo menos, quem trabalha com animais pra educação ambiental... Como vocês? Poxa, eu faço um trabalho idônimo, os animais são documentados, trabalham com criança, com pet terapia, por que que eu não posso tirar os meus bichos de casa se eles são bem cuidados? Perfeito. Aliás, quem gosta de animal, depois eu vou deixar todos os contatos pra poder se unir a essa causa também. Vamos para o galo? Vamos para o galo Ronaldo. É, então, eu tava falando antes da gente ir pro break, que eu conheço várias pessoas que tiveram ou que tem galo e galinha até hoje. O objetivo da tia Sônia, quando ela teve os animais, ela falou, é pra que as crianças em um ambiente urbano pudessem ter esse contato. Vem, Ronaldo. Quem pode ter galo? Galinha? Então, antigamente acontecia muito... Ai, meu Deus, ele vai pro ar? Vem, vai. Aí. Antigamente acontecia muito... Ai, aí, já não precisa... Ai, meu Deus! Vem cá, você, pra você não ficar roubando a cena. Isso. Antigamente acontecia muito daquele lance do pintinho colorido na feira. Quem nunca teve? Na minha facetária... O que eu crevendo é um absurdo. É um absurdo. Mas naquela época não se falava nada. A gente nem sabia, né? Pavor, Ket, se eu tô com medo, por favor. É um dinossauro, gente. É um dinossauro. É um dos remanescentes. É literalmente. Sobrou ele. Aves são os dinossauros vivos, né? A evolução se tornou a isso, com penas e tal, mas é um dinossauro. Então, realmente, tem muita gente que fala, ah, eu tenho medo de ave, não sei por É, então, né, o pessoal tinha esses pintinhos coloridos que pegava na feira. A gente nem tinha noção do ovo ou o que era. Não sabia nem como cuidava. É. Eles não viviam muito, geralmente, né? Não viviam muito, geralmente. E o pintinho, na verdade, ele precisa dos cuidados da galinha, né? O Ronaldo, ele veio pra mim um franguinho quando ele começou a ter a crista. Então, ele já tava ali mais independente. Com quanto tempo a gente descobre se é macho ou fêmea? Quando começa, pelo menos eu sei dessa forma, talvez exista alguma outra forma. Você pode fazer um exame de DNA, num veterinário, ou você pode esperar ele crescer e ver a espora, né? Os machos, eles têm a espora. Aham, ó, que é como se fosse uma garra. Isso, na verdade, é como se fosse um espinho, né? Uma unhona, sei lá. Que o galo, ele usa pra... O galo, os galiformes em si, o peru, o pavão, os machos, eles têm. Eles têm essa característica de ter essa espora pra defesa, pra disputa de território. É que eles disputam o território e até a fêmea, às vezes, né? Isso, e os machos são sempre muito exibidos. Fazão, galo, pavão, o macho é sempre bem exibidão e a fêmea é mais na dela. Então, os machos têm sempre essa testosterona forte aí. É muito importante lembrar também que o galo Ronaldo, ele é muito manso porque ele tem esse contato, mas não é todo o galo... Entendi, entendi. Talvez ele tá querendo ir pro chão, ó. Pro chão? Vai, Ronaldo. Ah, não, menina, por favor de Deus, galo Ronaldo. Calma, ele foi pro chão, um quilômetro de você, Jack. Galo Ronaldo. Galo Ronaldo, ele gosta também de ficar assim, ó. Ele fica tranquilo no chão? Ah, gente, ele vai fazer o galo Ronaldo dormir. Se você quiser fazer... Ele falou, vocês ouviram? Vocês ouviram? Ele falou, ai, nenenzinho. Olha, ele ali, ó, o Steve falou, ai, nenenzinho. Ele viu o galo na pose de nenê e falou, né? Que coisa estranha esses animais, não é mesmo? Eles são maravilhosos. Se você quiser fazer um carinho nele, é um bicho terapeuta esse daqui. Trabalha com crianças especiais também. Olha, ele quer roubar cena, o Steve. Ele não pode ficar sem atenção. E eu queria que você falasse sobre o banho. Como é que a gente, como é que faz pra cuidar? O Ronaldo, ele toma banho sozinho, na terra. Ele toma banho de terra. Entendi. Por isso que ele tá meio sujo aqui de terra, inclusive. Ele tá sempre maravilhoso. Eu tava falando que a tia, a tia Sônia, a tia do meu marido, ela quis ter alguns desses animais, preparou um espaço bem grande, bem legal pra eles, por conta das crianças que são criadas de uma maneira urbana. Oi, tudo bem? Tá bonzinho? Ele tá tipo, pai, me põe aqui também. Ah, meu Deus. Vai lá pegar? Como é que faz? Ah, ele deixa o galo aqui enquanto isso. Vem cá. Perfeito. Ah, todo mundo tranquilo aqui. Então, tô vendo. Eu tô maravilhosa, eu tô ótima. E aí eu queria entender. Ela preparou todo um espaço pra eles, mas qual que é o cuidado na hora da gente ter esses animais? Pra eles, né? Olha, pro galo, você disse? Isso. Tem que lembrar que é um animal que ele vai precisar de terra. E ele tem esse hábito de ciscar. Se você tiver um... Ela prepara um espaço enorme com terra pra eles, né? Sim, sim. Precisa disso mesmo, né? Precisa, precisa ter poleiro, que ele gosta de dormir em áreas altas, ele se sente protegido em áreas altas. Depois que quiser olhar no meu Instagram, tem fotos do Galo Ronaldo no recinto, vou deixar no meu stories hoje. Vocês podem ver, tem bastante árvore também, mas é importante lembrar que esse bicho pode acabar destruindo um canteiro, por exemplo, né? Se tiver um canteirinho bonitinho, ele vai ali ciscar, vai procurar minhoca. Ele é um bom controlador de escorpiões, de insetos. O que a gente tá falando pra Brasil inteiro, né? A gente pode estar pensando em alguns locais. Sim. Como que ele se alimenta? Ele vai ciscando, ele passa a pata do chão, a famosa ciscada, né? Galinha do mesmo jeito, né? Isso, galinha do mesmo jeito. E ele vai selecionando as coisas com o bico dele, vai... Precisa de documentação própria? Não, porque é um animal doméstico, né? Esses animais enquadrados na lei como animais domésticos. Como é o caso da ratazana também, não precisam dessa documentação. Quanto tempo ele pode viver? Porque é alguma coisa que eu também sou meio contra. Eu acho que deveria... Fica em pouco incoerente, né? Todo bicho deveria ter registrado no plantel, né? Mas... Mais uma das incoerências, né? Quem sabe mais pra frente a gente consiga fazer alguma coisa pra mudar isso. Quanto tempo ele pode viver? O galo, a galinha, geralmente eles vivem em média de 8 a 10 anos, mas pode passar disso. Rola bastante apego afetivo também, não rola? Rola com galinha. A minha mãe fala que quando os irmãos brigavam com ela, porque ela tinha um galo que era dela. Ele ia pra cima dos irmãos quando eles eram criança pra defender ela. É interessante, né? É, bem legal. Ele quando fica solto também, ele fica bastante solto em casa, porque o cachorro aprendeu a corrigir. Pode, né, viu? Ele vai relaxando e vai abaixando a cabeça. Ai, gente... E aí, é... Ele tá sempre perto. Ontem eu tava ouvindo um rock pesado ali, super alto, e ele do meu lado ali. Ai, gente... Falei, meu Deus, você não tá... Você não liga, não? Ele gosta. Uma gracinha. Ele gosta de estar perto. Não é uma gracinha. Vamos agora pro... Vamos agora para a polêmica? Para, vamos. Vamos lá. Adolescentes, jovens, todo mundo, quase todos os jovens que eu conheço tiveram uma fase em que eles queriam algum tipo de rato. Impressionante roedor. Roedor. Rato e ratazana é a mesma espécie. Explica pra gente o que muda. Vamos lá, então. A gente tem três roedores bem famosos. Aí, pra mim, não dá. Não precisa soltar ela assim. Sim, eu perco um pouquinho que eles vêm pro meu ombro. Eu vou pegar aqui que é mãe e filha. Aí, a gente... Desculpa fazer a pergunta, Jacque. Você perguntou... Sei lá, superou todos os limites. Se rato e ratazana é uma vez que são a mesma coisa. Isso, então. Nós temos o camundongo, que é o menorzinho. Nós temos o rato de telhado, que é como se fosse um meio termo. E nós temos esse, que é a ratazana, que é o bicho que o pessoal vê na rua e fica com medo mesmo, né? O macho, inclusive, é duas vezes o tamanho. Então, quando o pessoal fala que viu uma ratazana daquelas bitelas, provavelmente é o macho, que passa de meio quilo. Como que eles se alimentam? Ah, essas daqui... Não vai dar ruim ele, não? Aqui em cima? Acho que o galo tolera ele ali. Eles se alimentam... É muito bonitinho, não é verdade? Eles pegam a comida com as duas mãozinhas e vão comendo. Comem queijo? Aí que tá! Temos um mito. Isso é uma lenda, um mito dos desenhos. Vem cá que você tá me deixando apreensivo aqui. Eles pegaram essa história... É meio morcego, né? Que beleza! Eles pegaram essa história do lance do queijo, porque na Europa Antiga, o pessoal não era muito asseado, né? Não tinha lá muitas questões de higiene e tal. Então, tinha muito rato, fazia o cocô do lado do castelo ali. E aí, quando abriam aqueles armazéns onde ficava guardado o queijo, tava cheio de rato. Mas não é porque o rato... Se fosse qualquer outro alimento... Exatamente! Perfeita a sua interpretação. Exatamente isso. Se fosse qualquer outro alimento, eles estariam lá também. Aí criou-se esse estereótipo de que o rato come queijo. Mas, na verdade, aproveitando a nossa próxima convidada, que vai falar de maior digestibilidade do leite, nós somos o único animal que continua consumindo laticínios depois da fase do desmame, não é mesmo? Todos os outros... Ainda por cima de outro animal, né? De outro animal. O que não seria natural pra esses animais. Então, a maioria dos animais, eles são intolerantes ao lactose. Eles são fofinhos, né? São fofinhos. Essa aqui é a graviola. É uma boazinha, a graviola. Muito boazinha, ela vai até dormir aqui, ó. Será? Faz um carinho nela, Jato. Ela gosta muito de lamber, às vezes, as pessoas, como se fosse um cachorrinho. Lamber, lamber, e pra mim já superou os limites. Eu consigo fazer um carinho, lamber, não sei se eu quero. Olha que bonitinha. O famoso rato cinza. Ai, gente, mas e esse rabo? Ai, o rabo pra mim é um negócio, sabe? É que o rabo, ele não tem pelo, né? É um pouco diferente. Como é que é a interação dela? Ela sente carinho? O que você percebe? Sente, elas adoram carinho. O pessoal não tá tão acostumado, mas o rato é um animal muito inteligente, muito carinhoso. Eu costumo dizer que é o cachorro que não late. É muito legal. Quanto tempo vive? Três aninhos só. É muito pouco, né? Em média, três anos. É muito pouco. Roedores tem essa vida curta. O Mickey fez 90, gente. Olha, como é que pode, não é mesmo? Uma pequena diferença. Um cavundongo de 90 anos. Será que ela vem comigo? Qual que é a mais mansa? As duas são mais igual. Mas essa daqui é a mais molinha, ó. Molinha não dá pra mim também. Ela é muito macia, né? Olha o pé dela, como é diferente aqui embaixo. A sola do pé do rabo. Pronto, eu não pego mais. Eu não tenho a menor condição. Ela vai andar e você pode ficar no ombro. Se você quiser, pega ela aqui assim, como se fosse um bebezinho. Faz um carinho assim, ó. É bebezinho. Vai falar, bebezinho, agora? Traz ela junto ao corpo. Isso, ela fica. Ai, que lindo. É um pet muito legal. Tem várias cores. Filho, você quer um ratinho? Como que se alimenta? Ele come basicamente... Tem a ração própria. Tem... A gente dá... Ela fica aqui? Fica. Pode? Pode. Eu tô assim agora com os animais. Ai, meu Deus. Ela... Bom, quem segura um rato... Ai, segura dois. Segura a mãe e a filha, né? Ai, meu Deus. Aí. Vai lá, já bote de cada lado. Ai, meu brinco. De cada lado, então. Pronto. Elas não comem brinco, não. Fica tranquila. Não, né? Não. Ai, você não perdeu meu cabelo. E eles têm a ração própria, verduras, frutas, insetos. É interessante dar proteína uma vez por semana. Interessante dar insetos. Não sei que ele é barato. Insetos, larva de besouro. Ai, você tá brincando. É sério. O rato, ele é muito caçador. Mas se eu quisesse ter um rato, eu não ia ter condição de dar insetos. Não, mas não precisa. Não precisa. Você pode dar ovo cozido, você pode dar ração de gato ou de cachorro uma vez por semana. Se um dia o Davi quiser, eu vou por essa pegada aí, desse tipo de alimento. O rato, ele é legal falar que ele vive em... ele é um animal muito social. Eu vou passar seus contatos? Beleza. Ah, peraí. Gente, eu tô até aqui assim. Deu tão negócio. Era que ela entrou aqui assim, ó. Mas se adiantando, é que você vai ter que ter mais de um. Ele só vive em grupo. Ah, me conta. É, ele só vive em grupo. Quantos, pelo menos? Sexo, adquiridas desde jovem. Interage bem com outros animais? Não. Ele é um predador. Se você colocar um rato em um camundonga, ele vai estraçalhar o camundonga. Como escolher? Na hora que o filho quer ou você quer? Bom, em primeiro lugar, não compra do pet shop, tá? Compra de um criador. Existem criadores biotérios. Eu posso até indicar o meu parceiro biotério salsicha. São lugares que criam esses animais com responsabilidade. Geralmente, o bicho que vai no pet shop, o pessoal nem sabe o que tá fazendo com o animal, muitas vezes. Vamos... Tô com umas impressões. Vou deixar os programas que você entra em contato. Ó, tem o canal do YouTube, que é Bicho Paulistano. Tem o Instagram do Tomás, que é arroba Bicho Paulistano. Tem outro canal do YouTube que você falou também. Isso, que encontra também no meu perfil, você encontra lá, que é a Liga Animal. Perfeito. Que é um grupo de educadores ambientais. Entrando lá nas redes sociais dele, eu imagino que a gente encontre muita coisa, não é mesmo? Muita. Tem até tigre lá, viu? Tem tigre? Só vou dar um spoiler. Tem dois vídeos com tigre. De verdade. Não vai conversar com a Giovana, que ela vai querer trazer o tigre aqui no programa no que vem. Se a gente falar com o Gilberto, ele até topa. Olha! Acho que eu tenho muito medo. Obrigada, Tomás. Volte mais vezes. Muito obrigada. Tá com Deus. Obrigada por ter trazido os animais aqui, viu? Foi uma delícia o bate-papo.